Olá, neste vídeo, mostrarei como ajustar a data e a hora, em um relógio digital OnXport, 4 botões. Pressione o botão D, 3 vezes I, em seguida, pressione o botão A, para zerar os segundos. Pressione o botão B e agora use o botão A para definir os minutos de sua hora local. Pressione o botão B e agora use o botão A para definir a hora do seu horário local. Ao mesmo tempo, você pode escolher entre 12 horas ou 24 horas no horário digital. Pressione o botão B e agora use o botão A para definir a data. Pressione o botão B e agora use o botão A para definir o dia da semana. Pressione o botão B e I, em seguida, pressione o botão D para sair das configurações. Obrigado por assistir a este vídeo e por favor se inscreva no meu canal.